Um homem embriagado e sem carteira de habilitação provocou um acidente nesse fim de semana, agora, lá no Graciliano Ramos. A polícia, ele disse que bebeu antes de dirigir e acabou preso. A gente vê agora com o William Stavars. Agentes do programa Ronda no Bairro fizeram registro de uma ocorrência de embriaguez ao volante na noite deste domingo. E vamos obter mais informações ao conversar agora com o Sargento Bandeira. Sargento, onde foi que aconteceu este fato? Segundo o botoqueiro, foi de um Graciliano no Acauã. Então, ele falou que esse veículo tenha causado um acidente com a moto. Então, fizemos a volta da viatura e fomos até a viatura dele, até o carro dele. Então, quando abordamos ele, ele realmente disse que tinha bebido e tinha causado acidente. Só que ele disse que quem bateu foi o rapaz com a moto no carro dele. Ele apresentou alguma resistência no momento que foi abordado? Não, não, não. Resistência nenhuma. Tudo normal. Autuação, embriaguez ao volante? Embriaguez e sem habilitação, sem CNH. É importante, não é, Sargento, diante de uma situação como essa, quando a população desconfiar, manter contato com a polícia? É muito importante, porque nós estamos aí fazendo policiamento e pelo menos vamos dar garantia às outras pessoas que estão ali, para não acontecer mais esse acidente e ficar impune. A primeira informação que chegou para os agentes é de que teria acontecido um acidente. Exato. Só que não, não. O rapaz da moto, o motoqueiro, foi até o local, mas não passou nada para a gente. Então, ele foi atuado por embriaguez e sem CNH. Ok, Sargento, muito obrigado, viu, pelas informações. A ocorrência que foi atendida pelos agentes do programa Ronda no Bairro. O homem com suspeita de embriaguez foi trazido à central de flagrantes. Do Piero, William Chavares.